Oi gente, tudo bem? Acabei de entrar aqui no carro e decidi gravar esse vídeo pra vocês. Hoje é sexta-feira, já são 7 horas da noite e eu estou indo pra academia! A viciada em endorfina, né? Só eu mesma. Plena sexta-feira indo pra academia. Mas é isso aí, tem que ter foco. Então hoje eu decidi mostrar meu treino de perna pra vocês. E é sempre bom vocês terem um profissional acompanhando vocês, tá? Em cada treino. E também pra montar o seu treino de acordo com o seu objetivo também. Tá? Então eu vou mostrar um pouco do meu treino pra vocês. Espero que vocês gostem. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui nas redes sociais. Que lá eu sempre posto minha alimentação, minha dieta, meus treinos. Então me acompanha lá! It's my time and I'm coming out to play I get on that beat I, I wanna misbehave Yeah, go, go, look at me What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? Is it too late? Is it too late to color feelings that have faded? Complicated I'm waiting for an answer Waiting for a sparkle to come To ignite love I need no second chances I'm tired of romances without love So where do we go So where do we go when we can't find our way? I don't wanna be alone I need you tonight and I don't wanna wait I want you to show me the way Cause I'm a satellite around you Tonight Nothing's gonna bring me down As long as there's stars in the sky As long as there's stars in your eyes As long as there's stars in your eyes As long as there's stars in your eyes It's breaking my heart It's breaking my heart To see you acting like you don't care Like a nightmare What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? I'm waiting for an answer Waiting for a sparkle to come To ignite love I need no second chances I'm tired of romances without love So where do we go when we can't find our way? I don't wanna be alone So what do we do when we're lost and depraved? I need you to show me the way Cause I'm a satellite around you I have concluded with success I'm going to home And I'm taking my protein too And then we'll talk to you Then I'll talk to you Bye 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 Cheguei em casa Graças a Deus Treino de hoje tá pago E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Se vocês quiserem mais vídeos como esse Não esquece de deixar seu like E de se inscrever aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tudo enrolado Até o próximo vídeo Tchau Tchau